Não é pra bater não, é só pra segurar, viu? Galera, vamos brincar, vamos se divertir, vamos curtir, sepultaria, porra! Quer brincar? Vai lá pro inferno, vai lá pro caralho, tá aqui não, porra, tá tudo se divertindo. Todo mundo de boa, tem que avançar a festa, tem que avançar a brincadeira. Justo hoje que eu tô apaixonado, sacanagem. Ô, Zé Pequeno, puxa mais um aí pra sua ofensa. É o seguinte, pra resolver rapidinho, quem quiser, Pequeno, vai só uma porra aqui fora, e a gente quer continuar a festa, só sair lá pra fora pra empinhar a festa. Verdade. A nossa, pra serra, pra serra.